Eu vim mais aqui há que dizer que eu tava com a fia E a galera está falando da fia Me dá prazer Eu sou oemen que tem as pessoas que estão imaginando Na prazer, eu vou comer aqui Eu vou comer isso Eu vou comer aqui E aqui raro, eu vou comer E galera, eu vou comer aqui E sabe porque eu ia ter que tomar Eu não sei quem tem a fia Eu não sei quem tem que ter Eu não sei se eu me tivesse Eu não sei se eu falar Eu não sei se eu crime Eu não sei se eu não me tivesse Eu não sei se eu morrer Eu não sei se eu mo bubble Bom, vamos lá.